E aí Douglinha, menino prodígio Quando nós passa, nós só passa, meu Arranca a placa que ousa dar, né, viu Arraneteira seguindo o sentido ao mandelão Hoje a noite só acaba quando eu dizer Quando nós passa, nós só passa, meu Arranca a placa que ousa dar, né, viu Arraneteira seguindo o sentido ao mandelão Hoje a noite só acaba quando eu dizer Pousão, e se nós passar, nós deixa elas no caso Me hipnotiza com o dedo na boca Paga de santa, mas não tô de tocar Sei que tu quer, então vem, pode vir, garota Hoje o peão é alucinante, vai ter drink, tem skunk E várias notas de cem pra nós gastar E se tu achou interessante, pode vir, vem cá, madame Hoje o Douglinha vai te patrocinar Hoje o peão é alucinante, vai ter drink, tem skunk E várias notas de cem pra nós gastar E se tu achou interessante, pode vir, vem cá, madame Hoje o GH vai te patrocinar Quando nós passa, nós só passa, meu Arranca a placa que ousa dar, né, viu Arraneteira seguindo o sentido ao mandelão Hoje a noite só acaba quando eu dizer Pousão, e se nós passar, nós só passa, meu Arranca a placa que ousa dar, né, viu Arraneteira seguindo o sentido ao mandelão Hoje a noite só acaba quando eu dizer Mudão Quando nós passa, nós só passa, meu Arranca a placa que ousa dar, né, viu Arraneteira seguindo o sentido ao mandelão Hoje a noite só acaba quando eu dizer Pousão Quando nós passa, nós só passa, meu Arranca a placa que ousa dar, né, viu Arraneteira seguindo o sentido ao mandelão Hoje a noite só acaba quando eu dizer Pousão E se nós passar, nós deixa elas no caso Me hipnotizar com o dedo na boca Paga de santa, mas não tô de tocar Sei que tu quer, então vem, pode vir, garota Hoje o peão é alucinante Vai ter drink, tem skunk E várias notas de cem pra nós gastar E se tu achou interessante Pode vir, vem com a madame Hoje o G.H. vai te patrocinar Hoje o peão é alucinante Vai ter drink, tem skunk E várias notas de cem pra nós gastar E se tu achou interessante Pode vir, vem com a madame Hoje o G.H. vai te patrocinar Quando nós passa, nós só passa, meu Arranca a placa que ousa dar, né, viu Arraneteira seguindo o sentido ao Mandelão Hoje a noite só acaba quando eu dizer Quando nós passa, nós só passa, meu Arranca a placa que ousa dar, né, viu Arraneteira seguindo o sentido ao Mandelão Hoje a noite só acaba quando eu dizer Vem com a madame